O profeta barulho, ouve, Israel, os receitos da vida, Presta atenção para aprendê-los a sabedoria. O que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste no país escrangeiro e te contaminaste com os mortos? Pós-te contado, dentes que descem a mansão dos mortos, abandonaste a ponte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência. E aprenderás também onde está a longevidade da vida. Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabe, conhece-a. Descobriu-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais e quadrúpedes. Aquele que manda a luz e ela vai, chama-a de volta e ela obedece primeiro. As estrelas sentindo em seus postos de guarda e alegam-se. Eles chamam-as e elas respondem, aqui estamos. E adominham com alegria o que as fez. Este é o nosso Deus e ninguém o outro pode comparar-se com Ele. Ele revelou todo o caminho da sabedoria a Jacó, seu servo, e a Israel, seu vinho amado. Depois, ela foi vista sobre a terra e habitou entre os homens. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus. É a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida e os que a adonam têm a morte. Volta-te, Jacó e abraça. Marcha para o esplendor a sua luz. Não deis a outra a tua glória. Não cedas a uma nação estranha de seus privilégios. Ó Israel, felizes somos nós. Porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens palavras de vida e terra. Senhor, tens palavras de vida e terra. A lei do Senhor Deus é perfeita. Com o corpo para a alma, o testemunho do Senhor é fiel. Sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida e terra. Os preceitos do Senhor são precisos. A alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante. Para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida e terra. É puro temor do Senhor. É puro temor do Senhor. Imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos. E justos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida e terra. Amém. 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 Sem purificais na água do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes tempos. Filho do homem, os da casa de Israel estavam morando em sua terra. Mancharam-na com sua conduta e suas más ações. Então derrumei sobre eles a minha ira por causa do sangue que derrumaram o país e dos ídolos com os quais mancharam. Eu despecei-os entre as nações e eles foram espalhados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta e suas más ações. Quando eles chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se comentava. Esse é o corpo do Senhor, mas tiveram de sair do seu país. Então eu tive pena do meu santo nome que a casa de Israel estava profanando, entre as nações para onde foi. Por isso, dizem a casa de Israel, assim fala o Senhor Deus. Deus, não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde costes. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei. E cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que vivei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede, tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Peregrino e feliz caminhando para a marcha de Deus. Pelegrino e feliz caminhando para a marcha de Deus. Entre grito, louvor e alegria. Da multidão dublosa A minha alma tem sede, desede de Deus A minha alma tem sede, desede de Deus Envia em vossa luz de verdade Elas serão meu guia Que me levem ao vosso monte santo Até a vossa morada A minha alma tem sede, desede de Deus A minha alma tem sede, desede de Deus Então irei aos altares do Senhor Deus, a minha alegria Vosso louvor cantarei ao samba A minha alma tem sede, desede de Deus 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 Oremos Ó Deus, força imutável e luz inextinguível Olhai com bondade o mistério de toda a vossa igreja Que conduzi pelos caminhos da paz A obra da salvação Que concebestes desde toda a eternidade Que o mundo todo Que o mundo todo veja e reconheça Que se levanta o que esteja Que estava caído Que o velho se torna Aleluia, aleluia Deus, força imutável e luz Que o mundo todo veja e reconheça Que o mundo todo veja e confiante Que o mundo todo veja Que o mundo todo veja e reconheça Que o mundo todo veja e reconheça Oremos Ó Deus, derrama em nós o vosso Espírito de caridade Para que saciados pelos sacramentos pascais Remadeçamos, unidos no vosso amor Por Cristo nosso Senhor Só mais um minutinho para os alunos, certo? Então, amanhã, domingo, dia da ressurreição que celebramos por excelência A ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo Nós teremos missa como de costume, sete e meia da manhã Na capela Nossa Senhora de Fátima Nove horas da manhã aqui na nossa Igreja Matriz Cinco horas da tarde Na capela São Sebastião E sete e meia da noite Aqui na nossa Igreja Matriz Padre, eu já vim hoje, afinal, a missa foi tão demorada Vale por hoje pela manhã? Não, certo? Hoje é a Vigília Pascal, é um mistério próprio Amanhã nós vamos celebrar a manhã da ressurreição O dia da ressurreição Então, amanhã nós esperamos todos aqui na igreja que tem costume de vir a Matriz As respectivas cavernas Combinado? Combinado? Todos nós, pessoal da música, também os vários ministérios de músicas Que animaram a nossa Semana Santa E que terminaremos amanhã, certo? Domingo da ressurreição E ao longo da semana As nossas atividades Voltam normalmente Lembrando Aqueles que estão prestes a se preparar Para serem ministros Segunda-feira nós teremos A formação do nosso segundo encontro Sete e meia da noite Aqui no Salão Paroquial Quinta-feira Eu quero aproveitar que tem gente aqui Muita gente, né? Como mais do que no costume Quinta-feira nós temos aqui na nossa Matriz O dia de adoração Começa seis horas Com atendimento de confissão Então, todas as sextas-feiras Todas as quinta-feiras Seis horas da tarde Nós temos confissão Então, você aqui comventura Não conseguiu se confessar Ao longo da Semana Santa Então, quinta-feira Nós teremos confissão A partir das seis horas da tarde Seis e meia Nós temos adoração Santíssimo Sacramento Então, este dia nós rezamos Pelas famílias Pelas dificuldades Pelos problemas Pelas doenças Mas também agradecemos a Deus Pela nossa família Então, você é o nosso convidado especial Todas as quinta-feiras Para a nossa adoração Aqui a partir de seis e meia da tarde Sete e meia Nós temos a bênção Do Santíssimo Sacramento E em seguida A Santa Missa Todas as quinta-feiras Então, nós esperamos Você e o nosso convidado especial E os nossos neólogos Eu peço que eles seguem de pé agora Com gentileza Isso, todos Então, vamos saudá-los Acolhendo a nossa comunidade Então, ao longo deste tempo pascal Que inicia hoje Nós fomos convidados A rezarmos por eles Pela perseverança deles Então, sempre nas preces Tem que lembrar deles Não precisa lembrar dos nomes Mas dos que foram batizados Dos adultos É a nossa forma de acompanhar vocês E é claro que a gente vai cobrar A presença de vocês Vocês foram batizados Pismados Receberem a primeira comunhão E nós esperamos Que vocês perseverem No caminho de Cristo Vale a pena É difícil Mas é muito bom É a nossa felicidade Então, Deus abençoe A todos Então, vamos ficar de pé Nós vamos sentar agora O Regina Tcheli Pedindo a proteção De Nossa Senhora A oração A intercessão De Nossa Senhora Neste tempo pascal Neste tempo pascal Para que Nossa Senhora Nos acompanhe Que Ela nos faça Que Ela nos ensine A viver Nesta vida nova Que Cristo nos oferece Nesta Páscoa Cantemos o Regina Tcheli A nossa imprensa glória Senhor Jesus Cristo O pecado do mundo Vem de Pera Vem de nós Nós que te hais O pecado do mundo Amor e a nossa Sua vida Glória, glória, glória Glória a Deus Traz a Pura Cuida a Pura Cuida a Pura Traz aos homens Pois que estás A rei da luta Sente piedade De nós Glória a Deus Só pois, 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 o Santo Só pois, Deus, Senhor Só pois, o Maldíssimo Jesus Cristo O Espírito Santo Na glória de Deus Glória, glória, glória 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 Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, 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 glória Oremos Ó Deus, que iluminais esta noite santa Com a glória da ressurreição do Senhor Despertai na vossa igreja o Espírito filial Para que inteiramente renová-los Vos sirvamos de todo o coração O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Da unidade e do Espírito Santo Amém Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, será que ignorais Que todos nós batizados em Jesus Cristo É na sua morte que fomos batizados Pelo batismo, na sua morte Fomos sepultados com Ele Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos Pela glória do Pai Assim também nós devemos uma vida nova Pois, se formos de certo modo Identificados a Jesus Cristo Por uma morte semelhante a sua Seremos semelhantes a Ele Também pela ressurreição Sabemos que o nosso velho homem Foi crucificado com Cristo Para que seja destruído o corpo de pecado De maneira a não mais servirmos ao pecado Com efeito, aquele que morreu Aquele que morreu está livre do pecado É para Deus que vive Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado E vivos para Deus em Jesus Cristo Palavra do Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia ao Senhor Aleluia, aleluia Aleluia ao Salvador Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia ao Salvador A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei, mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia ao Salvador A pedras que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Tornou-se agora pedra angular Aleluia, aleluia ao Senhor Aleluia ao Senhor Aleluia, aleluia ao Senhor Aleluia ao Senhor Aleluia Depois do sábado, ao amanhecer o primeiro dia da semana Maria Magalhães e a outra Maria foram ver o sepulcro De repente, houve um grande tremor de terra O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e setou-se neve Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como neve Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos Então, o anjo disse às mulheres Não tenhas medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado Ele não está aqui Ressuscitou, como havia dito Vinde ver o lugar onde Ele estava Inde depressa, contar aos discípulos Que Ele ressuscitou dos mortos E que vai à vossa frente para a Galileia Lá, vós o vereis É o que tenho a dizer-vos As mulheres partiram depressa do sepulcro Estavam com medo Mas, correram com grande alegria Para dar a notícia aos discípulos De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse Alegrais-vos As mulheres aproximaram-se E prostaram-se diante de Jesus Abraçando seus pés Então, Jesus disse a elas Não tenhas medo E de anunciar aos meus irmãos Que se dirigam para a Galileia Lá, eles me verão Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Enfim, a feliz noite chegou para nós Depois de termos percorrido todo o caminho quaresmal O trigo pascal A noite mais santa de todas as noites chegou para nós A luz, o fogo de Deus Enche o nosso coração nesta noite E é por isso que a liturgia da palavra Tão longa, mas tão bela Nos propõe, nos leva a seguir o caminho A história da nossa salvação A história do povo de Israel Que se confunde também com a nossa história Porque Deus, Ele espera de nós uma resposta Deus também conosco faz uma aliança E esta aliança é eterna, é definitiva Porque para nós tem um nome É Jesus, a nossa luz Na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis Deus disse, faça-se a luz E Deus viu que esta luz era boa E separou a luz das trevas Deus também cria, além da luz, o homem e a mulher Deus cria Adão, orientado para a sua vida divina O homem, este Adão, é o administrador das coisas Dos bens, dos bens, da criação de Deus Na segunda leitura, também tirada do livro do Gênesis Nós escutamos o prenúncio do sacrifício de Jesus na cruz Abraão é colocado à prova por Deus E faz seu filho carregar o leio para o sacrifício Mas é Jesus que carrega o verdadeiro leio A cruz Esta cruz que nos salva Esta cruz que gera na nossa vida A vida nova Será que cada um de nós Confiamos plenamente em Deus A tal ponto de darmos a Ele o nosso Isaac? Abraão teve a coragem De dar o seu único filho O filho da promessa Deu o seu Isaac a Deus E nós? Depois de termos trilhado Este caminho novo O caminho da quaresma O caminho de conversão Será que nesta noite feliz Nesta noite da alegria Nós também temos coragem De dar o nosso Isaac a Deus? Ou seja, de darmos o nosso melhor Que temos A nossa promessa a Deus? Na terceira leitura Tirada do livro do Expo A leitura mais importante Desta noite Porque conta A libertação De Deus Para o povo de Israel A água Que nós escutamos Por um lado As águas do Mar Vermelho O afundamento e a morte O mistério da cruz Esta água Também recorda Para nós E que aparece Como uma água nascente Como elemento Que dá vida Na aridez Ela torna-se Para nós A imagem Do sacramento Do batismo Que nos faz Participantes Da morte E ressurreição De Jesus Na quarta leitura O batismo O batismo É o dom De Deus Em Cristo Nos tornamos Filhos de Deus De forma gratuita Isaías nos disse Ó vós Todos Todos os que Têm de sede Vinde as águas E os que não Têm de dinheiro Vinde Comprar e comer Sim Vinde Comprar e sem dinheiro E sem preço Vinho E leite Na sexta leitura Tirada Do livro De Baruc O pecado Nos leva Para o exílio Da Babilônia Para a vida Distante De Deus Mas Deus Não tem nenhum nome Para tirar Para o Babilônia O pecado Nos leva Para o exílio Da Babilônia Para a vida Distante De Deus Mas Deus Não se cansa De revelar O seu caminho De sabedoria Para que vivamos Na presença Dele E em sua luz Na sétima leitura Tirada da profecia De Ezequiel Deus Derrama Uma água Pura E somos Purificados Nesta noite Somos Purificados Da idolatria Do nosso coração Dividido E nós Escutamos Nesta profecia De Ezequiel Que Deus Envia Envia O seu Espírito Deus Promete Um coração Novo E também Promete Um Espírito Novo Dentro de cada um De nós E é somente O Espírito Santo Que nos convence Do pecado Do nosso coração Dividido Do nosso coração Cheio de idolatria Somente o Espírito Santo Que pode nos tirar Das trevas O mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus O mesmo Espírito Que tornou O corpo De Jesus Naquele sepulcro Um corpo Glorioso E este mesmo Espírito Que é o Espírito De Deus Vem nesta noite Através Da liturgia Da palavra Através De toda a dinâmica Desta vigília Pascal O Senhor Vem nos tirar Do comodismo Das nossas Idolatrias Dos nossos Meios E escutando Esta canção Vamos permitir Que toda a palavra De Deus Que falou Da criação Que falou Do relacionamento De Deus Com o homem Que falou Da vida sobrenatural Da vida na graça Que esta liturgia Da palavra Que a palavra De Deus De fato Verdadeiramente Fecunde O nosso coração E quebre a dureza Do nosso coração E tire o frio Do nosso coração E torne o nosso coração Cheio de vida Cheio da alegria Pascal Cantemos Que o nosso coração 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 Repousarás Vem curar Nossos corações Espírito Santo Repousarás Vem curar Vem curar Nossos corações Espírito Santo Repousarás Vem curar 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 Mas o nosso coração Precisa nesta noite E a Deus Mesmo Quem quebra Quem coloca ao chão As nossas estruturas Os nossos esquemas As nossas programações Na nossa própria vida A experiência Com o ressuscitado Com a vida nova É uma experiência De aquebrantamento Não tem como Viver essa vigília Pascar E sair da mesma forma Sair do mesmo jeito Porque a alegria Da ressurreição De Jesus Ela contagia O nosso coração E assim aconteceu Com aquelas mulheres Maria Madalena E Maria de Tiago Elas foram Ao túmulo de Jesus E elas sabiam Que elas não poderiam Entrar no túmulo Porque os guardas Estavam lá E quando elas chegaram lá Surpresa Elas encontraram O anjo do Senhor O anjo do Senhor Significa a presença Do próprio Deus E aí elas Quiseram obviamente Saber Sobre Jesus Mas o que na verdade Elas foram fazer lá Foi chorar Os pecados A vida delas Como nós fazemos Mas nesta noite Não é mais tempo De chorar Os nossos pecados É tempo É tempo de renovar A esperança Do nosso coração É tempo De encher O nosso coração Da alegria Do ressuscitado Foi por isso Que eu disse Que nós não podemos Sair desta vigília De qualquer jeito Do mesmo jeito Chegamos Que entramos Nesta igreja Porque a experiência Com o ressuscitado Que passou pela cruz É uma experiência Gloriosa Não a glória do mundo Não como o mundo Pensa ser glorioso A glória de Deus A glória que Cristo Nos dá nesta noite É a consistência Jesus Ele tem um corpo glorioso Porque ele é consistente Ele é constante Ele não altera Ele é o mesmo Ontem Hoje E sempre E ele também nos faz Nesta noite A noite De todas as noites Como dizia Santo Agostinho Ele também nos faz Consistentes Cheios Deste sopro novo Desta luz nova Que somente Ele pode nos dar E aquelas mulheres Quando escutaram O anjo dizer Olha Não tem mais Aquele que vocês procuram Aquele que foi crucificado Jesus Ele está Vivo Este é o grito Da liturgia Da palavra Desta noite Ele está Vivo A morte Não pôde mais Segurá-lo Ele venceu as trevas Ele venceu os nossos medos Ele venceu as nossas dúvidas Ele venceu tudo aquilo que se levanta dentro de nós E que é oposição a Deus A nossa vontade fraca Ou a nossa vontade forte Mas longe de Deus Longe da vontade de Deus E como aquelas mulheres Nós não podemos Escutar A boa nova A boa notícia da ressurreição E ficar parado A liturgia A liturgia Desta noite Nos coloca em movimento O povo de Israel Quando foi libertado Das mãos do faraó Para que Deus o libertasse Eles precisaram Se colocar em movimento Eles passaram a pé junto Pelo mar vermelho Mas eles precisavam Dar o primeiro passo E na nossa vida E na nossa vida também assim Deus Ele só faz Na nossa vida Quando a gente tem a coragem De dar o passo Deus Só vai abrir O mar da nossa vida Se dermos O primeiro Passo Que passo Você precisa dar hoje? Deus ainda não fez Porque você não deu o passo Porque você preferiu viver no comodismo Ou no coitadismo Ou sendo aquela eterna vítima Ninguém olha pra mim Deus não olha pra mim Aquelas mulheres Até foram chorar Até talvez Foram ser as coitadinhas Da história Porque afinal Ele tinha morrido Jesus passou pela vida Daquelas mulheres E de Maria Madalena Libertando demônios Inclusive E ela frustrou-se E a ela Restrou-se a mentira Alguma Chorar os pecados dela Chorar a vida passada Dela Com a gente também Do mesmo jeito Da mesma forma Mas nesta noite Nós não podemos Insistir Nesse vitimismo Nesse coitadismo Que ninguém olha para mim Deus não olha para mim O anjo Do Senhor Nesta noite Nos diz Ele está Vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Dentro dos mortos Deus Ele nos ressuscita Nesta noite Das nossas mansões Dos mortos Das nossas situações De mortos Deus nos ressuscita Deus ressuscita Deus ressuscita você Deus ressuscita a sua casa Os teus filhos E aí quando aquelas mulheres Convenceram O coração delas Da ressurreição Da boa nova de Jesus Da alegria Da ressurreição Mas foram dizer aos discípulos Elas foram evangelizar Porque como diz o apóstolo Paulo Quem de graça Recebeu De graça Também deve Dar A ressurreição De Jesus Além de transformar A nossa vida Também transforma A vida do mundo Misteriosamente Cosmo Universo As pessoas Mesmo sem consciência Nesta noite São transformadas Porque o mesmo Deus Que criou Tudo lá no início Criou a luz Criou os animais Criou as plantas Tudo que existe Ele criou O mesmo Deus Que criou Ele fez muito mais em Jesus Ele ressuscitou O seu filho E quando Deus Ressuscitou o seu filho Todos nós Fomos recapitulados Ou seja Todos nós Passamos a viver A vida do próprio Cristo É isso que vai acontecer Nesta noite Com os nossos Catecúmeros Os adultos Que irão se batizar A partir desta noite É por isso que eles nem acenderam As velas dele Quando nós acendemos Nós Porque pedagogicamente Na liturgia A liturgia batismal Eles serão inseridos No corpo de Cristo Que é a igreja Eles passarão Como nós A viver A vida De Cristo E como eu já disse a eles Não é fácil ser cristão Não é fácil Não é fácil Seguir Jesus Cristo E aquelas mulheres Sabiam disso Mas alguma coisa Dentro do coração dela Mesmo diante do medo Que elas tinham Da frustração De não ter mais Jesus Elas foram até o pulo E a morte Caríssimos irmãos Catecúmeros Ela não é ruim É o que vai acontecer Nesta noite Nesta liturgia batismal Vocês Morrerão Para o pecado Os pecados de vocês Serão apagados Vocês serão colocados No sepulcro De Cristo Aquele sepulcro novo Que está representado Aqui hoje Com estes dois pangos Este sepulcro está vazio Cristo não está mais No sepulcro E a vida de vocês Precisará A vida de cada um de vocês Precisará A vida de cada um de vocês Precisará de vocês Aos filhos de vocês Agora vocês vão errar Vocês vão voltar ao pecado Mas não se esqueçam Ele está vivo Ele está vivo Se o nosso coração Se enche Desta boa nova Que aquele anjo disse Às mulheres E depois o próprio Jesus Apareceu aquelas mulheres E disse a elas Vá Diga aos discípulos Diga aos discípulos Que eu os precederei Na Galileia Ou seja Eu vou antecipar A eles Na Galileia A Galileia Foi um lugar Que Cristo escolheu Que Jesus escolheu Para chamar os seus primeiros discípulos A Galileia É um lugar Da conversão É um lugar Do reino de Deus Onde Jesus Vai falar Sobre o reino de Deus E a Galileia Para nós Hoje É a igreja É na igreja Que vocês aprenderão A serem cristãos É na igreja É na igreja O corpo mesmo de Cristo É esta assembleia reunida A igreja não são Esses paredes A igreja É a fé Do povo de Deus reunido Da assembleia reunida E é nesta Galileia Que vocês farão a experiência De todos os dias Se converterem a Jesus Porque a conversão Ela não é pontual Ela não é instantânea Ela é gradual Ela vai se dando Aos poucos Mas nesta noite Vocês serão Pagados Pelo Espírito de Deus É uma forma De uma forma De um mensagem Pelos nossos atentos Nós até podemos Impor A nossa igreja Porque é isto que nós desejamos Uma vida Nova Nós desejamos Uma vida Sepultada Na morte De Cristo Para que revivam Para que renascem E é o Espírito de Deus Que vai fazer Toda esta obra Não é a boa vontade De vocês Não é o desejo De vocês Querem acertar Ou dar o melhor De vocês Mas é o Espírito de Deus Que fará Que fará Esta obra de conversão Esta obra de transformação De vocês Cantemos Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo O Espírito Ele Santo Ele voltará sobre nós Sobre todos nós Espírito Santo Ele voltará sobre nós E é isso que nós queremos nesta noite, Senhor Nós queremos a transformação do nosso coração Nós queremos a vida de Jesus, o ressuscitado Que nos liberta das nossas trevas, dos nossos pecados E nós enchemos, Senhor, o nosso coração de esperança nesta noite E porque cremos, porque renovamos a nossa esperança em Ti Nós acolhemos a vida de Cristo em nós Nós acolhemos, Senhor, a ressurreição A passagem da morte para a vida Das trevas para a luz Sobre nós cantemos Sobre nós Sobre todos nós Espírito Santo Deus Espírito Santo Espírito Santo Sobre a vida de Cristo em Ti E nos abençoemos Sobre os nossos pecados Espírito Santo Espírito Santo Sobre nós Espírito Santo Espírito Santo Caros fiéis, apoiemos com nossas preces a alegre esperança dos nossos irmãos e irmãs. Édice Dominique, Maria Argentina, Ellen Alves, Érica Alves, Elias Alves, Gustavo Ferreira, Mauricéia Viena, que pedem o santo batismo para que Deus Todo-Poderoso acompanhe com sua misericórdia, com sua atenção, com seu zelo, os que se aproximam da fonte do novo nascimento nesta noite, esses catecúmenos, eles pedem o batismo à igreja, esta vida nova, não é a igreja quem dá, a igreja administra a salvação, é Cristo quem dá esta vida nova, mas é na igreja, no corpo desta igreja, que eles receberão a vida de Deus, a vida sobrenatural, esta marca indelével de Deus, que não se apaga mais. Acompanhemos este momento enquanto os catecúmenos virão em procissão com a nossa lavagem. Santa Maria, Mãe de Deus, Acompanhemos este momento enquanto os catecúmenos virão em procissão com a nossa lavagem. Acompanhemos este momento. Morai, morai, Miguel e Rafael Morai, morai, se Deus nos desagirou Morai, morai, a Cunha de Gabriel Morai, morai, a Cunha de São João Morai, morai, Isabel e Zacarias Morai, morai, São João, prego, fônia Morai, morai, José, Esposo e Maria Morai, morai, São Pedro e São Paulo Morai, morai, São João e São Mateus Morai, morai, São Paulo e São Lucas Morai, morai, São Judas a Deus Morai, morai, Estêvão e Lourenço Morai, morai, São Paulo e São Paulo e Caminhão Morai, morai, São Paulo e Nascido e Antioquia Morai, morai, Morte e Sebastião Morai, morai, Maria amada reina Morai, 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 Irmã e Luzia Morai, morai, Santa Fe